Estou feliz de estar aqui compondo o grupo, chegando agora para aproveitar essa oportunidade maravilhosa que a gente está tendo. A expectativa é a melhor possível, agora se dedicar bastante aos treinamentos. A gente já conhece muito bem o professor Tite, sabe muito bem como ele joga e poder se adaptar o mais rápido possível ao fuso para poder estar tudo bem para o jogo. Realmente aí, torcida brasileira, vamos acordar cedinho para acompanhar a seleção aí, que a gente possa fazer um bom jogo e contamos com a torcida de vocês. Valeu!